Sem invenções, sem mentiras, a realidade aqui está. Oi gente, aqui é a Erika Texunguinha, faz tempo que eu apareço no canal né, e hoje eu tô aqui gravando a estrada, olha as estradas, o Seu Miguel lá né, olha o Seu Braulino, e hoje eles vieram aqui no negócio da prefeitura, veio aqui arrumar a estrada, não ficou grande coisa né, mas, pelo menos arruma, que mato hoje. Oi gente, hoje acho que a lua, é o último dia da lua, cheia né, boa tarde gente, a sol, a mãe da Erika. Ai, acho que hoje se tiver o buliço né, a gente vai gravar para vocês, que nem ontem teve, só que daí eu tava meia ruim né, aí eu não quis gravar, mas... Aí gente, para vocês tem uma base, nem tá a noite ainda, tá começando a entrar do lado da noite, olha o jeito que já tá bem fechado e escuro, aí vocês imaginam isso aqui de noite, o breu que não é, quer dizer, que é né, é horrível. Sim, o nosso cachorro tá andando aí. Ó gente, viu o jeito que eles ficam, esse cachorro farejando, parece que estão no raso de alguma coisa. Aqui a gente vê, enquanto vê cada urro de noite, aqui assim ó, bem fininho. É verdade, essa é para esse campo aqui ó, e é bem mato né. Olha lá, lá é. Lá onde vai para nossa casa, é lá. Deixa eu dar um zoomzinho. Lá é a nossa casa, pronto. E mais lá para cima, lá onde aparece aquela, aquela luz lá já, olha lá, é a frente do cemitério, já vai indo para mais para frente, ainda é a saída onde é a principal. E bem lá na frente, onde tem uma casa, na frente de cemitério, é o de Tucujo. É verdade. Aqui ó, a Erika vai mostrar, aqui mora o seu Miguel. Lá o seu Miguel, gente. Ali a entrada. Onde aparece o bicho que a gente vê, lá naquela maneira lá. Isso, o bicho preto, aquele enorme lá. Aqui é a entrada. E aqui é o seu Braulino. Vamos mais pra ele aqui. Ali o seu Braulino. E lá embaixo é a Dona Aziz e o Luiz. Mostra a entrada, onde é o Braulino e o Miguel. Ó, aqui, onde eu vou dar zoom, é o Braulino. E ali é o Miguel. A entrada do seu Miguel é bem enorme. Ó, gente, já tá, nem tá ficando escuro ainda né, já tá, o Matagal já tá ficando, escuro ali. Ó, gente, o céu. O que que foi, seu Torre? O que que foi, Torre? O que que foi, Torre? Oi gente, a gente tá aí. Aqui é a nossa aquareira. Torre. Que que é? O que que é, Torre? 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 outro morador novo aqui gente tem um pitbull aí dentro aí acho que nem tem mais por causa que acho que andaram tacando pitbull e esse pitbull nossa e a noite fazia um griteiro parece que pegava o cachorro nosso cachorro dava cada grito e um daí começava né o cachorro gente deixa eu mostrar uma grande coisa ali ó ali que grande coisa que fera que que é ele vai lá para casa com medo com nosso cachorro ele tenta cachorro também e a boss sempre suja né voz as perninhas todas embarradas cabritinho aqui a casa do seu braulina Meu irmão já até Já mostrou aquele dia aqui Mostra aqui o mato Onde a gente às vezes vê os uros também Mostra ali Bem escuro Sim, ainda está um pouco De dia ainda, né Está indo para o lado da noite Lá é onde tem A cachorrada da dona Aziza Que late da noite Lá naquela lâmpada Quer ir mais até ali Mostra os bufos Oi gente Se não esse vídeo ficar muito grande Eu vou dar uma pausinha Que eu quero mostrar de pertinho de Uli para vocês A grande fera Olha a cachorrada Olha gente A casa sobrou, né Oi gente, vamos lá no novo canal Do meu irmão É TV Sobrenatural e Maldições Eu acho que é assim Não me lembro bem, né Que é um nome grande do canal dele É porque ele deixou De lado o canal dele, né Junior Kishu Porque está tendo uns problemas lá, né Com ele Daí ele não vai poder mais gravar no Junior Kishu Daí ele criou esse novo canal TV Sobrenatural e Maldições Está bem legal o canal dele Lá está acontecendo umas coisas Meio estranhas na casa dele E eu vou deixar também Quando, tipo, quando a minha mãe vai distraída na rua Eu vou deixar meu telefone de casa gravando Para ver se acontece alguma coisa Não sei se vai acontecer Lá os boi Os cachorros da dona Aziza vão na frente Olha esse matagal também Aí de vez em quando tem um rebolito de cachorro Gritando Se pegando Correndo Sei lá o que E um berreiro Vivando Aqui também Um brevo Os cachorros da Aziza lá Lá é a casa dele Mais pra frente Dá pra ver lá O que é que foi Torre está bem agitado Essas noites E ele e a dona Pitoca Olha que trio bonito O poste E a rebaixadinha Nossa, começou Está vendo, gente Quando a gente vem vindo Esse comércio É igualzinho Quando está de noite Bem de noite Às vezes é uma hora da manhã Ou ainda é meia-noite Eles começam Olha, eu estou farejando uma coisa Triozinho de pilantra Lá Aziza Aziza e o Luiz Lá onde está aparecendo Aquela casinha Aquela porta Aquela claridade Lá mora o Luiz e a Aziza Lá pra baixo É o beco Onde que se vai ainda Nossa, ainda tem muito chão Pra caminhar Sim Esses gado aí Eles vêm pra cá Parece que nunca tem Durante o dia Aqui Eles vêm comer Depois eles descem Está vendo Mostra lá A silagem Dá um zoom Ali Isso aí é silagem Eles fazem Aí essa silagem Tem uma lomba E lá pra baixo Se vai Lá pro lado do arroio É onde esses bichos aí vão Eles comem Depois descem pra lá Então quer dizer que aqui Quando os cachorros estão batendo na estrada Não é nos gado Porque não fica aqui Eles descem Nossa, é muito longe lá pra baixo Eles vão pro lado do arroio Isso aqui é Não sei, não tem noção Da minha acidão de terra Que é isso aí tudo O que que foi São bonitos, né Um voo hortar Tá bem escuro, né Olha o breuzinho Que tá ficando já Olha, tá ficando bem escuro Já pra vocês terem uma noção Lá tem um mato também, ó Que aquele dia que meu irmão mostrou Lá pra se esconder um Lobisome é fácil Será que se ligar a lanterna Fica mais claro? Não, só um, né Comproquei mais claro, né Tá Comproquei Eu liguei aqui a lanterna Pra gente não ir tão no escuro, né Porque a gente acaba Acabando Acaba Tropeçando Ó, Erick Grava o cachorro lá na estrada Lá no céu, ó Olha o tamanho daquela coisa, gente No céu E não é estrela Porque, ó Tá vendo que não tem estrela, ó E só tem aquela coisa lá no céu Lá, mostra o cachorro Lá do Braulino na estrada Pra ver quando a gente vê O troço preto, ó Tá vendo como aparece? Aquele coisinha preto, gente, ó É o cachorro do Só que é cachorro mesmo Ali do Braulino Mas pra vocês terem uma ideia Quando a gente vê Os troços pretos Como aparece Não muito Muito bom, né Mas aparece Hoje a gente vai ter uma nova intro Fiquem ligados aí Vou botar no No começo Desse vídeo aqui, né Aí vocês fiquem ligados Ó, gente Tá ficando escuro Olha o Matagó Começando a ficar escuro Olha essas tacuareiras aqui, gente Vou encerrar esse vídeo por aqui, gente Porque os mosquitos já estão começando E amanhã Vou ver se eu consigo gravar pra vocês mais coisas Porque eu tô cheio de tarefa da escola, né E eu ando muito ruim, gente Porque eu tenho ansiedade nessas coisas Olha O lobisomem O lobisomem branco Aí, como eu tava falando Que eu tenho ansiedade, né Aí, às vezes, fica meio difícil pra mim gravar Mas se eu conseguir, eu gravo amanhã Foi isso, então, gente Deixa um like nos meus vídeos Se inscreva no canal Também se não quiser deixar like Não precisa, né Mas pra ajudar o canal aí Então foi isso Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Um abraço Que fofinho, eu ando banho Fica pau E aí E aí E aí E aí E aí E aí